CPA, Comissão Própria de Avaliação. Prazer, eu sou o professor Matias Ioneda Naganuma, coordenador da CPA da Faculdade Impacta de Tecnologia. Venho apresentar um pouco da CPA, porque afinal de contas, vocês sabem o que é a CPA? Quais suas atribuições dentro da instituição? Quais seus objetivos? Pois bem, a CPA é advinda de uma obrigatoriedade legal, Lei 10.861 de 2004, mais conhecida como Lei dos Sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tendo como objetivo assegurar o processo nacional de avaliação e como finalidade, em síntese, a busca pela melhoria dos mais diversos aspectos da comunidade acadêmica. E quando falamos em melhoria da comunidade acadêmica, não nos referimos apenas a você, aluno, mas também a você que é professor e você que integra o corpo técnico-administrativo da nossa faculdade. Por essa razão, pelo seu caráter contributivo, a CPA é composta por representantes do corpo docente, professores, representantes das coordenações de curso, representantes do corpo discente, alunos, representantes dos colaboradores técnico-administrativos e representantes da comunidade externa. Ainda que vocês já participem da CPA respondendo os questionários aplicados, das nossas entrevistas, recebam os boletins informativos e nos vejam nos mais diversos canais da faculdade, como nas mídias sociais da Impacta, em nossa área restrita, entre outros, os membros da CPA em reunião colegiada decidiram criar mais um canal de interação, ou seja, através de vídeos e lives. Portanto, nesse primeiro vídeo, além de explicar um pouco da CPA, gostaríamos de frisar alguns pontos importantes, isto é, a CPA tem uma atuação autônoma e independente dentro da faculdade garantida pela lei dos sinais, o que quer dizer, basicamente, que os dados levantados por nós precisam obrigatoriamente respeitar os dispositivos legais, ou seja, o sigilo e o anonimato de todos vocês. A CPA, quando do levantamento desses dados, tem o papel de identificar e apontar para os responsáveis de cada setor da faculdade os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças, de modo que, de fato, possamos cooperar com a Impacta para que melhorias sejam implementadas, contemplando a comunidade acadêmica como um todo. Entretanto, importante ressaltar que não é papel da CPA, bem como não cabe a nós a ingerência, a atribuição de executar as mudanças apuradas e identificadas. A CPA tem responsabilidade, sim, de gerar um relatório imparcial com base no levantamento de dados, como, por exemplo, naquele questionário que vocês respondem através do Google Forms e cobrar um plano de ação dos gestores responsáveis por cada setor da faculdade e acompanhar se tal plano de ação apresentado para a CPA está sendo, de fato, executado. Portanto, frise-se que a CPA é um órgão autônomo dentro da instituição. A CPA tem a obrigação legal de garantir o anonimato das respostas de vocês. A CPA tem a função de cooperar com a Faculdade Impacta, visando a melhoria de toda a comunidade acadêmica, ao identificar e apontar os pontos fracos, os pontos fortes, para que a faculdade tome as devidas providências no âmbito de suas possibilidades. Portanto, a sua participação nas iniciativas da CPA é de extrema relevância para que possamos ajudar a instituição na identificação de pontos sensíveis para que ocorra a implementação de melhorias que serão benéficas a todos nós, integrantes dessa grande família que é a Faculdade Impacta de Tecnologia. Por fim, em nome de todos os membros da CPA, agradeço a sua atenção. Muito obrigado e sucesso!